Salve galera, bem-vindos ao canal do Beninis Buquenio. Meu nome é Maurício Bellini e eu sou o proprietário do canil, Beninis Buquenio. Salve galera, família Monsters, sem menininha. Tudo bem pessoal? Salve galera, família Monsters, sem menininha. Tudo bem pessoal? Mais um videozinho aí chegando, o canal tá meio parado aí. Por quê? Porque eu tô com um projeto da Farmaboo, essa farmácia aí que tá começando aqui no Rio de Janeiro e eu vou espalhar pra todo o Brasil. Quem me acompanha vem sabendo aí, eu tenho uma outra novidade pra vocês. Eu agora oficialmente sou estudante de medicina veterinária. Então o Bellini aí, futuramente vai ser um médico veterinário que eu vou conseguir trazer pra vocês muito mais conteúdo. Vou poder aí sim falar abertamente dosagens, falar tudo de doenças, sem ser incomodado por ninguém. Hoje eu vou mostrar um manejo de canil pra carrapato. Infelizmente a Lola, que não é um Pit Monster, é uma West Highland Terrier, uma raça aí que eu crio, Lola tem 10 anos de idade e, graças a Deus, na área do canil dos Pit Monster, a gente tá sem carrapato. Provavelmente, como a Lola anda pelo quintal principal, os cães aqui ficam na ala norte da casa, lá dentro não teve contaminação de carrapato, o que rapidamente vai se espalhar. Eu já estou tomando as providências. Hoje é uma delas. Lola é uma cadela de 10 anos, pesa em torno de 10 quilos e eu peguei nela aquele carrapato, o cinza, aquele que vira uma bola de sangue. E também peguei o Estrela, que é aquele cheio de perninha. Ela tá com os dois tipos de carrapato. Provavelmente uma infestação aqui na área. Aqui é uma área que tem muito cavalo. O agro aqui é muito grande, nessa parte de Cabo Frio, que é onde eu moro, no Rio de Janeiro. Então, de cara, quando eu percebi que a Lola estava com carrapato, falei com o veterinário que cuida do canil e chegamos à conclusão de fazermos na Lola uma ivermectina pra dar uma limpada. Fiz nela uma tosa muito grande, tirei todo o pelo dela, ela ficou quase que careca. Fiz também nela o top line bovino, que eu gosto de fazer 1 ml pra cada 10 quilos. Nela eu fiz 1 ml. Vocês vão ver que ainda tem uma certa mancha vermelha no dorso dela ainda, do top line. E entrei com a doxiciclina, porque eu percebi que a Lola estava um pouco apática. Uma das coisas que me chamaram a atenção. Provavelmente, estaria instalado ali a babésia. A babesiose. Não cheguei a fazer o exame, já entrei de forma profilática, no momento certo. Tô fazendo a doxiciclina de 50mg de 12 em 12 horas. Vou fazer 28 dias aí. E a Lola, quando eu arranquei um carrapato dela cinza, ela sangrou muito. Ela ficou muito tempo sangrando. Nas duas, uma. Ou eu retirei errado, e as presas do carrapato ficaram ali, e ela ficou sangrando, ou ela já estava com a coagulação comprometida, provavelmente pela babésia, provavelmente pelas plaquetas estarem mais baixas. que é um dos acometimentos da babesiose e da erliquiose. Que são essas duas doenças que o carrapato passa. Então hoje, eu quero dividir isso com vocês. Vem aqui rapidinho. Eu vou fazer um banho na Lola hoje. Vou fazer um banho na Lola hoje. Aqui, deixa eu fazer uma propaganda do meu amigo aqui. Um dos óleos mais tops que tem. Estou fazendo aqui esse óleo aqui do meu amigo lá do sul. Alimento natural rico em ômega 3. É o Rec Patê. Rec Patê top. Tá, galera? Não pode faltar a Minomonche de Mansurbu. Bom, eu peguei o Triatox. Eu já ensinei pra vocês esse banho aqui, pra sarna demodésica. É o mesmo tipo de banho. O Triatox. Eu não tô com seringa de 20ml aqui. Então eu peguei uma seringa de 5ml. E botei 4 seringas dessas. Filma aqui. Em 8 litros de água, tá? 8 litros de água. Como é que eu vou fazer esse banho na Lola? Da mesma forma que eu faço o banho, pra sarna demodésica. Eu vou pegar, vou banhar a Lola do jeito que ela estiver ali. Não banho antes, não passo água, nada. Do jeito que ela estiver ali, eu vou molhar a Lola, tá? E vou marcar no relógio 30 minutos. Ela vai ficar com o produto no pelo. Vou levar vocês pra vocês verem que ela está com carrapato, tá? E vocês vão ver os carrapatos caindo quando a gente der o banho, tá? Vou dar o banho nela aqui no deck da piscina. Vamos ali. Vamos cortar, vamos lá. Vamos fazer um vídeo. Como o vídeo não é muito longo. Ô, Renata, eu vou usar esse copinho aqui da piscina, tá? E aí, Renata? Renata? Oi? Vou usar esse copinho aqui da piscina, tá? Pois é lá. Bem longe. Vai o quê? Vou usar... Vem cá, papai. Aqui, pessoal. Ainda está com o vermelho, tá vendo? Pra vocês verem aqui, ó. Eu tirei aqui, ó. O carrapato ficou machucado, ó. Fez uma casca. Aqui embaixo também eu tirei. Ela não coagulou legal, tá? Mas, ó, se a gente fuçar, a gente vai achar carrapato nela. Deixa eu... Eu acabei de tirar uma ali dela. Aqui, ó. Tá cheia. Papaizinho. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tá dando pra filmar? Dá. Ó. Tá vendo? Ó. Peraí. E ele tá vivo, ó. 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 Olha ele se mexendo. Ó. Tá vendo? Ela tá cheia dessa desgraça. E olha... Aí, ó. E esse é o Estrela, tá, galera? Cara... Esse daí é o que passa a babésia. Muito mais... Do que... Eu vou matar ele aqui, ó. Você não matou também, velho. Eu vou pegar ele aqui, ó. Joga no banho. Eu vou jogar aqui, ó. No banho. Pronto. Delícia. Não dura dois segundos a moto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar banho na Lola, tá? Mostrar pra vocês como é que eu dou banho na prática. Aí, no canal aqui, galera, eu nunca mostrei pra vocês... Aí, morreu. Eu nunca mostrei pra vocês aqui, ó. Olha, Renata aí. Não, 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 não. Renata, tá de... Deixa o senhor falar do que que eu tô mandando. É. Tá de roupa íntima aí. Vai lá. Ó. Infelizmente, Lolinha, papai vai ter que dar banho. É. Então, ele vai dar banho. Vai. Ó. Como é que a gente dá o banho na Lola? Você quer comprar o outro balde, né? Hum, que delícia. Não. Não. Quietinha. Ó. A gente vai passando aqui, ó. Escarrapado aqui, ó. Não, não gosta. Ó. Isso aqui é a marca do sangue que ficou do carrapato, gente. Ó. Ó aqui o carrapato já morrendo aqui, ó. Ó. Olha ele tá aparecendo aqui. Ó aqui, ó. Tem um aqui, ó. 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 Você vai fazendo assim, ó. Ela vai ficar espirrando, reclamando. Tá? E a gente vai fazendo assim, ó. Ó. Ó ele já aqui morrendo aqui, ó. Aqui, ó. Já tô morrendo. Tá vendo? Não sei, filha. Mas você tá muito ruim, hein? O papai vai ter que dar banho assim, ó. Não vai ter jeito. E que um aqui, ó. É. E você falou que não tinha, né? Eles caem no chão, como é que é? Não sei. Eu sei que ela não gosta. Não, mas depois do banho, o que acontece? Eles caem no chão? Eles caem no chão morto. Aí tu só... Entendi. Eu tô morto. Vocês não devem espremer o carrapato. Tirar. Tirar. É, eu sei. Eu sei. Olha aqui, ó. Olha a quantidade de carrapato, ó. Olha aqui. Carrapato, sim. Carrapato, pô. Não pode tirar lá? O lorô tá forte. Batinha, quieta. Quieta. E é. E na orelha, como é que faz? Na orelha eu vou olhar. A gente passa a mão assim, ó. O carrapato fica na orelha? Ó. Olha aqui, galera. Vocês pegam a mão assim, ó. Por causa dos olhos. Tem que ter cuidado. Aí o que você vai pegando com a mão? Aqui, ó. Com carinho, ó. Você bota dentro da orelha, assim, ó. Vai esfregando pela cabeça, ó. Se tiver aqui, eles vão morrer. Se tiver embaixo do olhinho ali no focinho, como é que faz? Não vai tá. Aqui é uma área que eles ficam... Eles ficam muito abaixo do pescoço. Então eu já tô passando a mão, ó. 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 Tô molhando bem. Ó. Se tiver aqui na cabeça... Então, galera, vocês têm que ter cuidado. Veja bem. Vocês não precisam usar os oito litros de água, tá? Não precisa usar. Vocês vão usando até o ponto dela estar totalmente encharcada com o produto. E vocês fazendo assim, ó. Pra ele penetrar na pele. Uma coisa muito importante, vocês não devem dar esse banho, gente, do triatóxi, quando tiver com sol muito forte. Por quê? Por quê? Eu vou explicar pra vocês. O sol forte, ele vai dilatar os poros e o veneno vai penetrar o corpo do animal. Entendeu? Então, não é legal vocês fazerem isso com sol quente. Hoje é um dia que tá nublado, né? Hoje é um dia nublado. Não tem sol quente. Se vocês fizerem isso, deixem o animal na sombra, tá? Vocês, por favor, tenham esse cuidado. Tenham esse cuidado. Tenham cuidado de não deixar o animal no sol. Fazer no banho. Ó. Qual... Olha aqui, na orelha. Qual o macete aqui agora, galera? Vou botar mais um pouco. Eu devo ter gastado aqui, até agora, uns... Seis litros, cinco litros. Uns quatro litros. Eita, Lola. Ó. Uns quatro litros. O importante aqui é que ela está totalmente... Ela está totalmente enxaguada. E aí, ó. Deixar ela agora... Assim. Trinta minutos. Marca aí pra mim, Renata. Trinta minutos. Ó. Ela vai ficar tossindo, respiração. Infelizmente, filha. Vai ter que ficar. E depois, trinta minutos. Trinta minutos depois, você pega a toalha e vai secada nela. Entendeu? Olha aqui quanto ainda sobrou de coisa. E olha a quantidade de carrapato que cai daqui, ó. Um. Tem mais aí, ó. Dois de cara está mais dois ali, ó. Entendeu, galera? O importante é isso. Olha a quantidade que sobrou de água ainda. Aqui, ó. Sobrou aqui uns três litros. Eu posso usar esses três litros amanhã. Entendeu? Se não foi suficiente, entendeu? Então, galera. Uma coisinha rápida aí. Vou dar uma travada no vídeo agora. Pra mostrar depois, daqui a trinta minutos, a gente secando ela aí pra ver os carrapatos mortos. Caralho, o tamanho do bicho. Nossa. Olha aqui, gente. Oi. Você vê que mesmo com o triatóxico, ainda não morreram. Não morre totalmente na hora, não. Demora um tempo pra morrer, ó. Ó. Viu? Depois eu vou jogar álcool aqui e cloro aqui, ó. Aqui, esse morro me ensina aqui, ó. Cadê? Você tá onde? Aqui, ó. Deixa eu ver. Esse caiu agora aí? Tá vendo? Você vê que no ambiente tá cheio, tá? Aqui, pelo deck da piscina aqui, a gente vai ter que olhar. Vou ter que jogar o triatóxico aqui, ó. Vou filmar aqui. Ó. Esse aqui tá morto. Já. Esse aqui tá morto, ó. Tá vendo? Um monte estão mortos já. Ó. Como é que aconteceu isso aqui, a gente não sabe. Nunca tivemos aqui no canil esse tipo de coisa. Aqui, ó. Como é que ele fica dentro dos pelos escondidos? Ó. Coloca aqui no deck. Tamanho dele. Tá vivo. Tá muito fudido, porque... Ó. Onde tu colocou isso? Caiu a mão ou não dá, hein? Caiu a cloro aí, mas tem a história. Aqui. Essa aqui escondida. Pai, tu não tá colocando um deck, não. Tá colocando de volta nela. Não, ele não saiu. Na verdade, não saiu, não, né? Ah, tava enorme esse aí. Tamanho dos bichos, mano. Tem que tirar antes de secar ela? Não, vamos tirar. O produto. Porque o produto tem que tirar com 30 minutos. Então... Tem que jogar nela? Uhum. Olha lá, olha lá, olha lá o que tá indo, ó. Carabato? Uhum. Caralho, que grande, hein? Uhum. Olha lá, galera. Cai grande lá, lá. O tamanho. Ô, bicho é grande, ó. Tem um aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Igual mesmo. Não sai não, né? Sai nada. Eu não tenho unha. Quer que eu pegue? Pega, hein. Puxa. Foi. Acabou. Tava. É, Loro, tem que ir, tem que ter uma banha, né? É só isso, gente. Agora... É uma enxaguada, ó. Ó. Tira assim, ó. É, meu filho, vida de cachorreiro não é mole, não. O que que eu vou fazer, gente? Hoje é quarta-feira. Não, hoje é quinta. Segunda-feira, eu vou botar mais um top line nela. Entendeu? Vou botar mais um top line nela. Pra poder, realmente, surtir mais um efeito. Bom, galera, o videozinho foi esse. Acabar de secar a Lolo aqui. Tá? O videozinho é esse. Eu vou fazer uma vassoura de fogo aqui no quintal depois. Nas frestas aqui das pedras da piscina. Vou lavar tudo com cloro ali. Vou prender ela e vou comprar um butox. Tá? Aliás, vou comprar não. Já tem ali dez butox que eu comprei. Eu vou lavar aquela parte ali, toda que ela fica ali. Com butox. Eu pego 20 litros de água. E boto o vidrinho de butox e espalho ali e vou deixar. Falou, galera? Tamo junto aí. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.